Olá, minha galerada! Vamos a mais uma aula, então, na aula de hoje, fontes de energia. Uma aula sobre o carvão mineral, a segunda fonte de energia mais utilizada no planeta, porém a fonte de energia que mais polui. Vamos entender um pouco mais sobre essa fonte de energia? Vem comigo aqui em como é que se dá a formação do carvão mineral. O carvão mineral, você já aprendeu aí comigo na aula de fontes de energia geral, né? O carvão mineral. Tu sabe que a sua formação foi dada na era paleozoica. Marcelo, quando é que é isso? Lembra a era geológica? Nós temos lá todo o período que é 4,6 bilhões de anos do planeta e a era paleozoica, ela vai mais ou menos, vamos arredondar, de 600 bilhões de anos a 250. Então, nesse momento, tivemos a formação do carvão mineral. E aqui nós temos uma imagem representando essa formação de uma vegetação, né? Com o tempo vai havendo todo o processo de decomposição dessa vegetação, com calor, temperatura, isso, né? Impressão e com o tempo, isso vai virar o carvão mineral. A Marcela é correta em falar, então, todo o carvão mineral num dia foi uma árvore. Sim, todo o carvão mineral num dia foi uma árvore. Lembra que o carvão mineral é diferente de carvão vegetal. Esse do churrasquinho aí que você faz é o carvão vegetal, né? Que ele é renovável. Planta a árvore, tira, né? Queima ele lá, a uma certa temperatura, daí vai transformar no carvão de churrasco. Já o mineral, ele é uma fonte de energia não renovável. É o tempo e demora milhões e milhões de anos a sua formação. Tranquilo? Ô, Marcelo, carvão mineral é tudo igual? Não, nós temos tipos alunerados. Então, conforme ele vai sendo encontrado, quanto mais próximo à superfície, nós temos um tipo de carvão, geralmente assim. Mas, obviamente, que pode ter um tipo mais próximo à superfície que foi aflorado. Ele formou lá, nas eras, passada aí, lá embaixo. Daí teve o processo de composição e ele apareceu lá em cima. Ele chama de afloramento. Mas aqui é muito fácil de entender. Então, nós temos o carvão que dá nas áreas pantalosas, o ambiente mais úmido. Ele tem, né? O grande percentual ali, uma porcentagem de umidade. É o pior carvão que existe, é o otufa. Depois, havendo pressão, temperatura, né? Ele pode transformar no limito. Depois, havendo pressão, temperatura, ele pode chegar a ser o carvão que mais é utilizado no mundo, que é o ulha, ou chamado carvão betuminoso. E ainda, pode haver mais pressão e temperatura e virar o carvão megapower, que é o antracito, que é o melhor carvão que existe. Então, nós temos o tipo turfa, o linito, o ulha e o antracito, os tipos de carvão. E aqui você consegue ver essa imagem aqui, né? Ver o que eu estou falando. Turfa, linito, ulha e antracito. Então, quanto mais profundo, mais carbono eu tenho. E melhor é a qualidade do carvão mineral. Beleza? Então, vamos fazer aqui um esqueminha para você. O carvão mineral, nós temos o do tipo turfa, nós temos o do tipo linito, nós temos o carvão ulha, nós temos o carvão antracito. Só fiquem atentos, o carvão mineral é classificado como uma rocha sedimentar. Então, quando cair em prova, onde é que se dá carvão mineral? Nas bacias sedimentares, tranquilo? E o carvão mineral todo, ele é do tipo rocha sedimentar? Não, tá? Esse tipo aqui, o antracito, ele é classificado como uma rocha metamórfica. Rocha metamórfica formada pela alta pressão e temperatura. Então, o antracito, ele aparece nessa condição. Então, o turfa, 60% de carbono, né? O linito, 70%. O ulha, que é o carvão betuminoso, 80%. E o antracito, mais 90% dele é carbono. Então, quanto mais profundo, mais carbono. E melhor a produção de energia, mais poder calorífero ele vai ter. Beleza? Então, qual é o melhor carvão? Antracito. Qual é o carvão mais utilizado no mundo? O ulha. Também aparece com o nome carvão betuminoso. E qual é o carvão pior? Bem, áreas pantanosas, o turfa. Beleza? Segue lá com o tio. Então, aqui nós temos essa imagem, que eu acho muito interessante ela. Que ela mostra, né? Quanto mais carbono, maior o teor de energia. Então, o antracito, né? Depois, o betuminoso. Depois, o subbetuminoso e o linito lá. É um carvão de baixa qualidade. Beleza? Então, nós temos aqui, ó. 53% do carvão, né? É o ulha, o bom. E 47, má qualidade. Para baixo, lá, o carvão com maior teor de umidade. E menor poder calorífero alumirado. Vamos seguindo. Bom, o que nós temos nessa imagem? Eu mostro para você o carvão mineral e o carvão vegetal. Então, nós estaremos lá da mina. Já vai extrair, já vai liberar CO2. Vai para o período de coqueria, que seria transformar ela em coque. Também vai emitir. Depois, botar no forro e também vai emitir. Então, é o carvão, é a foda de energia mais poluente. O carvão vegetal, que é o renovável, eu desmatei a vegetação, também libera CO2. Vou carbonizar, transformar lá em carvão vegetal, vou liberar. E botar lá na transformação de energia, também eu vou liberar. Mas percebam que esse carvão com mineral, ele é mais poluente. Eu posso utilizar esse carvão mineral aonde, Marcelo? Bom, eu extraí ele do solo, né? Tu sabe disso. Ou em áreas mais próximas da superfície ou mais profundo. Geralmente, os melhores são em áreas mais profundas. Vou quebrar ele, né? E dessa quebra do carvão em pedaços, vou levar até as termoelétricas. Ou também utilizar em siderúrgicas. Ou também utilizar as cinzas em fábricas de cimento. Também é utilizado. Mas em termoelétricas, vou queimar e gerar energia. Beleza? No Brasil, sim, nós temos termoelétrica movida a carvão mineral. Existe, né? No sul, ali, tem uma na cidade chamada Capivari de Baixo, né? Na cidade de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, ali no sul de Santa Catarina. Aonde nós temos uma das maiores termoelétricas movida a carvão mineral da América Latina. Também é transportado, né? Em ferrovias, apesar dos trens, hoje das ferrovias mais modernas, não utilizar praticamente carvão. Apenas as de fim turístico acabam utilizando. Mas o carvão mineral, quando ele começa a ser utilizado, alunirado? Bom, o registro dele, a história dele, ele foi descoberto pelos homens da caverna que pegavam as rochas para aquecer ali, botar a lenha. Só que começou a pegar fogo na rocha. Eles viram, oh, isso é energia. E assim começou a ser utilizado. Mas, para o mundo, todo mundo sabe que é a partir da primeira revolução industrial. A revolução que aconteceu lá na Inglaterra, na Europa. A revolução da máquina a vapor, que teve como matéria-prima ali, para gerar energia, o carvão mineral. E esse carvão mineral sendo utilizado, né? Obviamente, depois é utilizado no trem, depois em navios e também na indústria. Então, ali ele começa a espalhar. E você sabe que em todo esse acordo da Europa, né, que existe lá, eles fizeram... O primeiro bloco econômico foi a Benelux e o segundo, o Tratado de Paris em 52, para você ter uma ideia, né? Foi a Seca, que era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, esse bloco econômico tinha como objetivo, né, a cooperação para o fornecimento de tecnologia e da matéria-prima, carvão mineral. Beleza? Segue lá. Bom, carvão mineral a gente tem aqui, né, a obtenção. Vou transformar ele, vou retirar e extrair das minas, né, de áreas e bacias sedimentares. Vou utilizar, como eu falei, produção de energia, né, aquecimento de matéria-prima e também para produzir fertilizantes, que é utilizado também na agricultura. As vantagens dele, né, eu posso aproveitar ele, né, para esses fins, como eu falei agora, e também ele é de fácil obtenção. E também já tem um controle muito grande na transformação dele, né, para a produção de energia. A desvantagem, ele é altamente poluente. Nós temos aqui, ó, libera dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, né, enxofre e contribui muito com a chuva ácida. Então, a chuva ácida que existe, grande parte dela é formada, né, pela queima do carvão mineral. Beleza? Aqui no mundo, para você saber que vem crescendo essa matriz energética, né, Se a gente pegar o dado, né, que eu entendo, tinha 24% e hoje aí, né, está na faixa de quase 30% da matriz energética do mundo ser o carvão mineral. No Brasil, esse percentual ainda é pequeno. A gente já vai entender, vou falar para você do Brasil, beleza? Vamos lá, continuando. Continuando. E aqui nós temos, ó, na Ásia, principalmente na China, né, o país que mais utiliza, o que mais tem, o que mais utiliza carvão mineral. Nós temos Estados Unidos, nós temos Europa, né, Austrália utilizando, África, né, também a parte da Rússia e também a América do Sul utilizando bastante carvão mineral. E na Ásia, o percentual era bem menor, na década de 80 e vem crescendo, 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 muito pouco. Ou graças a todo o investimento da China, porque ela tem muito carvão mineral e é por isso que a China é o país mais poluente do mundo. Então, os principais produtores, China disparado, 48% do carvão do mundo é utilizado, Estados Unidos com 15%, depois a União Europeia com quase 5%, a Austrália com 6% e a Rússia com 4% do carvão mineral utilizado. O país, então, quase a metade de todo o carvão no mundo utilizado vem da China do mineral. Continuando, e o Brasil? O Brasil, eu botei aqui só para você ver que o carvão mineral tem um pequeno percentual, 3% apenas da nossa matriz energética. E as nossas reservas de carvão mineral se concentram muito no sul do país. Mas onde, Marcelo? Né, na bacia do Paraná. Vai de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ali eu entendo, sim, a maior parte desse carvão, o cinturão carbonífero. Assim ele é chamado. E esse carvão mineral do sul do Brasil, ele não é de boa qualidade. O estado que mais produz é Santa Catarina, mas o estado que detém a maior reserva é o Rio Grande do Sul. Beleza? Isso é importante saber. Bom, só para novamente mostrar a composição do carvão mineral, o que ele tem. Então ele tem carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofre e cinzas. As cinzas que eu falei que são os desastres da fabrica de cimento, né? E o percentual de cada um aqui. No Brasil, nós temos ao menos 60% de carbono, a maior parte do carvão. Aí lá, né? 3% hidrogênio, 7%, 2% de enxofre e 26% de cinza, atualizando aí. Então o nosso carvão não é um carvão de boa qualidade. O tipo, né, que existe e pode aparecer em prova como o ulha, ou então como o subbetume. Pode aparecer assim. Algumas áreas tem sim um carvão betuminoso. Mas o nosso carvão mineral, as camadas dele são muito finas, né? Então quando extrai, vem muito enxofre. Assim ele tem um menor poder calorífero, beleza? E por isso que o Brasil utiliza a maior parte do carvão ele compra da China. Ele não utiliza muito o carvão. O carvão, então, extrai do sul de Santa Catarina, é a maior parte. Também no Rio Grande do Sul, da reserva de Candiota. É uma outra reserva importante. Beleza? Então nós temos aqui as termoelétricas movidas a carvão, né? Destaque aqui para o sul de Santa Catarina, como eu falei pra vocês. Também tem no Rio Grande do Sul, também tem no Paraná ali, né? Termoelétricas movidas a carvão mineral. E aqui todo o percentual, a porcentagem, né? Das termoelétricas e falando aí pra vocês, né? A questão do consumo em si, a base de carvão mineral. E o Brasil na faixa 3%. Mas tu pega a China e os Estados Unidos acima de 20%. É por isso que eles poluem bastante. Porque eles utilizam muita fonte, né? Essas fontes de energia dos combustíveis fósseis. O Brasil utiliza pouco. A gente sabe que o Brasil utiliza mais fontes de energia renováveis. Principalmente a biomassa e a hidrelétrica. Você viu na nossa aula de fontes de energia. Beleza? Vamos fazer uma revisão rápida aqui pra você, vamos. Então, o carvão mineral, ele é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo. Mas vem crescendo bastante. Vimos isso. Beleza? Segundo, o carvão mineral é a fonte de energia mais poluente. Beleza. O que mais? A sua formação está associada às bacias sedimentares. E se deu na era paleozoica. Tranquilo. Vamos arredondar há 500 milhões de anos atrás. O carvão mineral tem tipo. O tipo pior de todos é o turfa. Depois o linhito, o húlio e o antracito. Quanto mais profundo, mais carbono e melhor é esse carvão. O carvão mais utilizado no mundo é o húlio. O melhor é o antracito. Tranquilasso. Esse carvão mineral pode ser utilizado em siderúrgicas. Pode ser utilizado pra mover trem. Pode ser utilizado em termoelétricas. Em fábrica de cimento. Nós temos várias utilizações. No Brasil, o carvão mineral se considera mais no sul do Brasil. Na bacia do Paraná. Principalmente no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A nossa maior reserva fica em Candiota, no Rio Grande do Sul. Lá o carvão, o predominante naquela área ali é o linhito. Um carvão de baixa qualidade. O carvão brasileiro não é um bom carvão. Apesar de ser do tipo húlia ou aparece lá como subbetume. Ele é um carvão de baixa qualidade. Pode ter finas camadas, muita impureza. Então assim tem um baixo poder calorífero. Tranquilão? Bom, contando eu vou fechar aqui a aula pra você. Lembrar que o país que tem mais carvão e mais utiliza é a China. Aí está aqui a China, Estados Unidos, Austrália, Índia também, Rússia. E a União Europeia de um modo geral. E aí galera, então fechamos a nossa aula de carvão mineral. Espero que tenha entendido. Espero que tenha gostado. Acompanhe. Temos mais uma aula de fonte de energia. Energia nuclear, rapaziada. Pra você estar preparado. Fonte de energia, viu petróleo, viu carvão mineral. E agora vai lá ver a aula de energia nuclear. E assim estar preparado para detonar. Beleza? Beijo no seu coração. Até a próxima aula.